Nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Foi só eu cortar o arrego do tráfico que os corruptos perceberam o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Quando o arrego é magro, meu, o abô acaba. E aí